Olá pessoal, bem vindos! Eu sou Zan Hobbs, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e estamos aqui com mais um vídeo de Valheim Hoje eu vou ensinar vocês a plantar, rapaz, é, é, pensei que viste só, vou viver de carne, de plantio também, estou com minha roupa de bronze, vocês viram no vídeo anterior, tá? Estou produzindo aqui os negócios aqui, bronze e tudo, seguinte, o que você vai precisar gente, tá? Lembrando, eu mostrei como produzir o bronze, né? Então o que você vai ter que fazer aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó, o cultivador, beleza? Ó, vai produzir aqui, ele já tem um pronto, você vai precisar dele, tá? E de algumas sementes, tá? Se você estiver lá cortando madeira, na floresta, você vai pegar algumas sementes, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como fazer aqui, ó, vamos lá, vou pegar aqui no local que eu deixei separado, tá? Rapaz, aqui tem baú aqui dentro, viu? É baú pra dar pro pau. Bom, foi, aqui embaixo, ó, vai, entra aí, cabestuda. Seguinte, ó, tá vendo, ó, tem aqui, ó, o meu cultivador, tá vendo? E eu tenho algumas sementes, tá vendo, ó, tenho semente de cenoura, tá? Vou pegar a semente de cenoura aqui, e tenho também aqui, ó, de semente de faia, beleza? Aí eu guardei aqui que é mais raro, de pinho, e tem também de cone de albedo, isso aqui, né? É de albedo, beleza? Mas eu vou instalar só, só vou semear a faia, e também isso aqui, ó. O que a gente vai fazer, gente? Você vai colocar isso aqui, no seu personagem ali, ó, no 6, né, no meu caso, tá? Ó, vem cá, vou apertar o 6 aqui, ó, já tô com ele em mãos, beleza? Se eu apertar o inverso do mouse, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Eu posso plantar grama, a cenoura que eu peguei, tá? E aquele que eu deixei de faia, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá, vamos fazer cenoura primeiro? Ó, eu deixei um lugar aqui, ó, específico pra fazer isso, ó. Ó, aqui, tá vendo? Deixei um secadinho aqui, tá? Você vai fazer isso aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó, vai arar a terra, tá, gente? É importante arar a terra, porque você vai fazer com que nasça mais, beleza? Ó, areia, terra, aí clico em verso aqui, ó, e vou pôr cenoura, ó, tá vendo? Olha ali, ó. Vou dar um espacinho aqui, tá? Vou fazer uma rotinha certinha ali, ó, ó. Beleza? Como é só isso aqui, ó, tá bom. Vou mais uma aqui também, aqui, nessa fileira aí, ó, tá vendo? Essa semente aqui, gente, de cenoura, você vai encontrar lá, e... Deixa eu voltar aqui, tenho mais... Tem mais 18, ó, vou pôr tudo isso aqui, vai. Quanto tá bom isso aqui, vai? Vou guardar, beleza? Já prontei a cenourinha aqui, demora uns 2, 3 dias pra ficar pronto, tá? Cliquei em verso aqui, ó, e vou... Ó, parar de novo, tá? Vou lá, vou fazer o seguinte, vou lá fora, vou apertar uma aqui pra trocar, pra abrir o portão. Vocês vão ver, ó. Olha só, olha o que eu fiz aqui, gente, ó. Pra vocês verem, ó. Vocês viram que eu tava cortando aqui, né, minha casa, ó. Eu replantei um monte de árvore, tá vendo? Olha lá, tá vendo? É aqui no mesmo lugar, ó. Tudo que eu fui que eu plantei, gente, ó. Né? Quem viu o vídeo anterior aí, vai... Outra casa, né, em outro lugar. Ai! Deixa meu carrinho aqui, deixa meu carrinho aqui, ó. Seguinte, ó. O que eu fiz aqui, gente, ó, pra vocês entenderem? Eu fiz um fosso, né, que liga daqui até o mar, Mas eu não consegui puxar a água do mar, tá? Mas todas essas árvores que vocês estão vendo aqui, ó, em volta aqui, ó, eu replantei, tá? Deixa eu ir lá fora, um pouco mais distante, pra vocês verem aqui, ó. É, tá ficando bonito aqui, rapaz, brinca. Deixa eu fazer aqui, ó. Olha isso aqui, tá vendo? Quem viu fazer esse fosso, né? Então toda essa parte aí, ó, eu replantei, tá? O que eu posso fazer agora, ó. Eu posso plantar mais árvores aqui nesse parte que tá devastado, ou replantar aqui, assim, alguma coisa. O que eu vou fazer, ó, vamos lá. Pode ver aqui, ó, não tem nada aqui, né? Certo? O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou replantar aqui, ó. Vou apertar o 6, tá? E vou fazer assim, ó, dar uma cavadinha, ó, Eu dei uma cavadinha aqui, ó. Cada um deles vai ser uma árvore, tá? Vamos lá. Tá vendo? Vamos lá. Cliquei com o mouse aqui, tá? Isso aqui, ó. Dá um espaço entre eles, ó. Só pra dar um... Beleza? Vou plantar aqui, ó. Vou cortar aqui também. Então eu tô aranda, tá vendo? Toda essa parte que eu tô fazendo aqui, ó, Vou plantar aqui uma... Uma árvore aqui diferente. Tá? Cuidado que ele faz um buraco, viu, gente? Ele, tipo, ar à terra, né? Beleza? Acho que ele é suficiente, já. O que acontece? Você vai... Você tá desmatando tudo, né? Vou fazer isso aqui, ó. Tomara, tá um grande. Beleza? Vim aqui, ó. Agora eu vou fazer o quê? Vou cultivar, ó. Vou plantar a faia, né? Vamos lá. Então eu vou plantar aqui, ó. Uma em cada buraco desse. Não pode fazer muito junto. Se não, não dá. Se não. Vê o teste. Tá? Ó. Depois vocês vão perceber Que vai estar bem florestado aqui, tá? Demanda uns 4 dias, 5 dias. Eu não sei muito o tempo certinho. Se chover, né? Tá tomando aqui, ó. Beleza? Aí você vai ter o quê? Eu plantei a cenoura, né? O porquinho não vem atrás de mim, né? E nem como esses brutos aqui, ó. Coloquei um aqui. Acho que é isso. Tá? Ó. Vou até colocar o mesmo nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu colocar o mesmo nesse canto. Eu não coloquei... Não. Ó lá. Acabou. Acabou a minha semente. Beleza? Tá aqui, ó. Vou apertar. Falou, gente? Aí é uma maneira de você estar tendo o quê? Ó, olha só. Olha só o que eu fiz ali, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu achar legal, ó. Vou pular aqui, ó. Peraí, ó. Toda essa parte aqui, ó. Ó. Pronto. Pra vocês entenderem, né? O que eu fiz aqui, ó? Vai virar só bem. Ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu cavei ele fora a fora, né? Pra proteger. Porque, assim, vai chegar uma hora, gente, quando matar o segundo boss, vai começar a vir em troll. Tá? Então, o troll, pelo menos aqui, impede ele de entrar lá dentro, tá? Eu acho, pelo menos, né? E aqui é o que eu fiz, na beiradinha. Eu já plantei um monte de árvore. Provavelmente, se eu pensar, eu acho que eu vou abrir um pouco mais aqui, né? Dos lados de fora a fora aqui, ó. Tá? Não sei o que eu vou fazer aqui. E tentar fazer mais uma proteção. Mas eu acho que tá bem protegido, ó. E plantei tudo ali, ó. E aquela parte também aqui, eu plantei, tá, gente? Então eu tô fazendo o quê? Replantando a floresta. Tá? Porque é uma maneira de você conseguir também... Opa, deixa eu só um pouco de bicho pra comer, que ele vai estar passando fome aqui, tá? Por enquanto, que eu descobri que ele tem o quê? As árvores, tá? E a cenoura, tá? Que a gente pode estar plantando aqui. Vamos ver se vai surgir mais alguma coisa. Tá, ó. Pra cá, qual é a minha ideia? Se o troll vem aqui, ó. E eu acho que ele não vai jogar pedra ali. Provavelmente. Não sei se ele consegue. E se ele cair, tá perdido, né? Talvez eu põe uns espinhos embaixo. Isso é interessante, hein? Põe uns espinhos embaixo, tá? E aí, qual foi a minha proteção, tá? Essa parte aqui, ó. Tá? Eu deixei aqui uma portãozinha aqui. Né, ó. Prontei árvores aqui também. Se por acaso ele invadir, tá, ó. Aqui você tem uma passagezinha, ó. Bem pequenininha, tá vendo? Tá? E aqui embaixo, ó. Quer ver? Que bacana. Eu fiz aqui, ó. Se o troll invadir, tá ali, ó. Tem um buraco, tá vendo? Tá? É a ponte de madeira. Posso vir aqui destruir. Tá? Então, se... Se vir muito troll aí, não sei o que vai acontecer no jogo, né? Eu venho correndo lá, ó. Tá aí pra pular. Beleza, ó. Falou, gente? Então, essa é a maneira de plantar aqui, tá? E com isso que eu vou conseguir o quê? Cenoura. E tem umas sopas aí pra ele comer, ó. Quer ver? Vou até mostrar aqui o que eu já fiz, ó. Pra vocês entenderem. Pt1 aqui, Pt2 pra tirar a espada e tudo. Ó, também temos aqui o nosso... Nosso mel. Deixa eu aproveitar pra pegar esse mel aqui, ó. Eu vi até no vídeo anterior aí, gente. Como consegui mel, né? Porque tem muita coisa aqui que você vai precisar pra depois fazer com mel, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Ó, tá nossas cenourinhas aí. Quanto você vai colher, gente? A cenoura. Pensa se eu passar o mouse aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, lá. Vem, ó. Essa cenoura é saudável, tá? Ó, tá saudável. Beleza? Quando tiver pronto pra colher, tá? Você vai passar o mouse e vai mostrar que é possível colher. Já coletar. Deixa eu só pegar e aguentar aqui, ó. Pegando essa menina aqui. Tá tudo lotada. Tão felizes. Deixar um espaço entre elas. Ficou legal. Tô aqui, ó. Com mel. Até o talo. Ó, já dá até igual. Depois eu vou fazer outras coisinhas com mel, rapaz. Se prepara, tá? Então, o que temos aqui, ó. Ó, cenoura. Tá vendo? Plantei. E tem a cenoura, tá, gente? Então, essa é a maneira de tá plantando e coletando alguns frutos. Vamos ver o que vai dar aí dessas receitas. Falou, gente? Um abraço pra todo mundo aí. Deixa o like no vídeo, né? Não custa nada deixar o like no vídeo, né? Você tá até agora aqui assistindo o vídeo? Não deixou o like? Deixa o like no vídeo. Eu vou gostar. Falou? Deixa o like, vai. É bom pra você. É bom pra sua saúde, viu? Amigo, né? Que coisa ruim acontece porque ele deixa like. Se eu tô andando na rua. O caminho pode passar perto de você. Não te vê, né? Não é como que é. Acontece. Não foi certo que te avisou, viu? Tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. E bom jogo. Gente, esse jogo do Valhain aqui é interessante. É bem legal. Falou, gente. Até mais. Valeu. E deixa o like no vídeo, por favor. Não é. Graças. Tchau. Tchau.